Essa é só pra quem curte rave mesmo, certo? DJ Aguilera e DJ o delas Tá pico em Ronaldo e Roberto Carlos, papai, só gol de placa É ombrela jogando pra cima, é buceta jogando pra baixo Quanto mais as umbrelas balançam, mais tem buceta jogando pro alto É ombrela jogando pra cima, é buceta jogando pra baixo Quanto mais as umbrelas balançam, mais tem buceta jogando pro alto É tapa no vento, e as bunda não para É tapa no vento, olha nas putas jogando na cara É tapa no vento, e as bunda não para É tapa no vento, olha nas putas jogando na cara É tapa no vento, e as bunda não para É tapa no vento, olha nas putas jogando na cara É tapa no vento, e as bunda não para E trapa no vento, olhando as putas jogando na cara Guarda chuva na mão, fumando no verde Guarda chuva na mão, fumando no verde Onde o sete belo toca, o fire vira rape Onde o megatron toca, o fire vira rape Guarda chuva na mão, fumando no verde Guarda chuva na mão, fumando no verde Onde o sete belo toca, o fire vira rape Onde o megatron toca, o fire vira rape É o Didi Aguilheira, carai, seis estrelas Mais procurado que latinha, base em baile fã É o Didi e o delas, carai, colecionador de jota Dessa só pra quem curte rape mesmo, certo? DJ Aguilheira e o Didi e o delas Na pique Ronaldo e Roberto Carlos, papai, só gol de placa É ombrela jogando pra cima, tem buceta jogando pra baixo Quanto mais as ombrela balançam, mais tem buceta jogando pro alto É ombrela jogando pra cima, tem buceta jogando pro alto Quanto mais as ombrela balançam, mais tem buceta jogando pro alto É tapa no vento, e as bunda não para É tapa no vento, olha nas puta jogando na cara É tapa no vento, e as bunda não para É tapa no vento, olha nas puta jogando na cara Guarda chuva na mão, fumando no verde Guarda chuva na mão, fumando no verde Onde o sete belo toca, o fire vira leve Onde o megatron toca, o fire vira leve É o Didi Aguilheira, carai, seis estrelas Mais procurado que latinha, base em baile fã É o Didi e o delas, carai, colecionador de jota Kiv, 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 kiv